Música Quer dar uma guinada na sua vida profissional, conquistando assim a sua independência financeira? Então eu te convido a conhecer a escola de terapias naturais Viver Saudável. Música Este cantinho aqui foi feito especialmente para você relaxar. E funciona como se fosse um mini spa. Aqui na escola Viver Saudável você aprende técnicas incríveis de massagem relaxante para combater o estresse do dia a dia, a insônia e até a depressão. Olha, neste momento a Danila está fazendo uma massagem tailandesa. E diferente do que muita gente pensa, o Júnior que é bioterapeuta vai falar para a gente que a massagem tailandesa na verdade não tem essa conotação erótica. Perfeitamente. A gente tem um tabu criado sobre a massagem tailandesa, onde as pessoas acham que tem uma conotação sexual. A gente quer mostrar para todos, o brasileiro tem essa mentalidade de que a massagem é algo erótico. Mas a finalidade realmente da massagem tailandesa é a fim de alongamentos e ela age nos meridianos do corpo com as formas de acupressura. De uma forma que o shiatsu age, que a acupuntura age com as agulhas, a gente entra com a parte de alongamentos, seja com as mãos, com os dedos, com os cotovelos, com o joelho, a fim de alongar todos os músculos do corpo. Então, na verdade, o correto seria dizer que se trata de uma massagem terapêutica tailandesa. Perfeitamente. A gente não usa a parte dos olhos, mas é a parte de alongamento de toda a musculatura, as costas, região lombar, região sacral, região torácica, toda a região da coluna vertebral e membros inferiores e superiores também. E quais são os benefícios dessa massagem para quem está recebendo? Perfeitamente. O correto da massoterapia, da massagem, era ela agir de forma preventiva. Mas a gente sabe que dificilmente isso ocorre. As pessoas vêm porque já têm uma patologia instalada, ou uma hernia de disco, ou uma lombalgia, uma bursite, uma ciatalgia, de uma forma que a gente vai tentar agir na correção do problema, na causa e não apenas no sintoma. O alíquido sintoma é o primeiro que desaparece, tratando-se a causa de alongar a musculatura que está atrofiada. Se você sofre com dores nas articulações ou então na região lombar, dá só uma olhada nessa massagem aqui. Ela é a terapêutica. E o Júnior também ensina para os alunos dele aqui do curso de massoterapia esse tipo de técnica, né Júnior? Perfeitamente. A massagem terapêutica tem a finalidade de relaxar toda a musculatura, onde tem um dores em geral de patologias já instaladas, como a ciatalgia, a hernia de disco, a bursite, a tendinite, dores articulares, musculares. A massagem tem o poder de alongar essa musculatura, evitando assim um atrofiamento ou relaxar a musculatura a fim de tirar as dores. Olha, aqui na Escola de Terapias Naturais Viver Saudável, os alunos aprendem em pouco tempo a dominar também a técnica da massagem relaxante. E é o que o Júnior está aplicando neste momento, né Júnior? Perfeitamente. A massagem relaxante, ela visa alongar a musculatura da região toda das costas, desde a região cervical até a região lombar, fazendo com que a musculatura, ela possa ir à sua justa posição, alongando a musculatura para que as vértebras fiquem alinhadas. Então a intenção nossa na massagem relaxante é proporcionar um momento prazeroso com aumento da endorfina e da serotonina, que são hormônios que trazem a sensação de prazer e de relaxamento. Em qualquer horário do dia, cai muito bem uma massagem dessa? Perfeitamente. Depois de um dia, está fãs de trabalho também, né? Após uma semana dura de trabalho, mas não tem horário. Desde os horários da manhã até a noite, nós estamos atendendo. A Aline está concluindo o curso de massoterapeuta e nesse momento ela faz a demonstração da massagem modeladora, também conhecida como massagem estética. Excelente para combater a flacidez, a celulite, não é isso, Júnior? Perfeitamente. A massagem estética é uma massagem muito procurada, mais nas épocas de calor, mas as mulheres tendem a cuidar dessa parte da celulite, vista, por um lado, é apenas estética, mas tem também a parte patológica, que ela é uma inflamação da célula também. Então eu trabalho com os tratamentos das bandagens quentes e frias, com o tratamento com o gesso lipolítico, com a manta térmica, a fim da redução das medidas e eliminação de líquidos também. Júnior, o curso de massoterapia é completo? É um curso completo. Você aprende desde estética, terapêutica, relaxante, massagem para pré e pós-cirúrgica, massagem para gestante, facial. O curso engloba todos os módulos da massagem, para que saia um profissional qualificado a começar a trabalhar e entrar no mercado de trabalho. E isso em pouco tempo? Isso em 5 semanas, em 30 dias, aulas de segundas a quintas-feiras, todos os dias, ou à tarde, ou à noite. A Escola de Terapias Naturais Viver Saudável tem 21 anos de tradição no mercado maringaense. Está aqui o Daniel, que é diretor administrativo. Ele vai falar para a gente qual é o público-alvo da escola hoje, Daniel. Bom, Adriana, hoje o nosso público-alvo é bem diversificado. Nós temos profissionais da área de saúde, que incluem profissionais da área de fisioterapia, profissionais de educadores físicos, profissionais dos cursos de estéticas da cidade, como também aquelas pessoas que estão querendo algo novo para a sua vida e que não têm ligação nenhuma com a área de saúde. Que é a dona de casa, é a pessoa que tem um salão de beleza, ou até mesmo aquela pessoa que trabalha no comércio e que hoje tem interesse em adquirir um conhecimento novo para a sua vida. Então, é bem diversificado, é um curso que atende qualquer necessidade das pessoas que têm interesse em conhecer mais da área de massagens, de estética. Então, é um aprofundamento, um conhecimento legal que você pode adquirir aí nesses 30 dias de curso, que qualquer pessoa está apta a fazer e participar. Olha só, recentemente a escola passou por uma reformulação no seu espaço físico e agora tem aí projeto para ampliar, inclusive, mais salas, né, Daniel? Exato, nós estamos passando por uma reformulação de espaço físico, uma ampliação, praticamente vai dobrar a nossa capacidade física hoje existente, buscando aí cursos de aperfeiçoamentos voltados também para a área da massoterapia. Como a massoterapia é o nosso carro-chefe hoje, nós queremos ampliar ela, ramificar ela para áreas específicas, que seriam as áreas de quiropraxia, reflexologia podal, massagem tailandesa, chiatsu, kiki massagem. Então, é uma série de aperfeiçoamentos que a pessoa pode estar vindo buscar, aquela pessoa que já fez o curso de massoterapia, ela pode estar se aperfeiçoando, ou até mesmo aquele profissional que aí já é da área de saúde, que é o fisioterapeuta, o educador físico, ou até mesmo um profissional da área de enfermagem que queira se aperfeiçoar especificamente em um dos ramos da massoterapia, ele possa estar vindo aqui e fazer o curso daí. É um curso mais rápido, é um curso que leva aí em torno de 10 a 15 horas que a pessoa possa estar fazendo esse aperfeiçoamento. Excelente. E as turmas hoje de massoterapia, qual é a capacidade? Hoje nós temos capacidade instalada para turmas de até 50 alunos. Nós temos aí dois turnos, que seria um turno na parte da tarde e outro turno na parte da noite, e a gente conseguiria atender 25 pessoas aí por turno. Então, para quem está em casa e está interessado em fazer um curso de massoterapia, ainda dá tempo de se matricular, né Daniel? Com certeza. Nós temos uma turma iniciando agora dia 30 de junho, temos vagas ainda abertas, e aí a pessoa que tem interesse, que tem a vontade realmente de estar fazendo o curso, pode ligar aqui e vir até a escola conhecer o nosso espaço. Nós estamos abertos aí para qualquer tipo de informação. Telefone? Telefone é o 3222-1168. Mais informações também através do site? Através do site www.clinicaviversaudável.com. É isso aí. É isso aí.